Doutor, pressão, outra dor da brincadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente, imagina tu no dedo Tu no dedo da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, um pobre desço, foco, peço, 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 peço Ela manda beijo, faz carão, de quadro, de quadro, de tesão Vai com o cabo, meu coração Então viaja de avião, um pobre desço, um pobre desço, um papo, um papo do malvadão Ela manda beijo, faz carão, de quadro, de quadro, de tesão Vai com o cabo, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com o papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, tá sempre com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, eu vou doer 100% Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, os caras do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção, um pouco, um pouco no civicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usar calçadão, aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito, alguém no marimundo te mordeu, essa bunda tem fermento Na hora a minha mente fez um puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga peso, faz carão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime, de que meu gosto não me define Vou botar na blusa de time, com corte, malo, bigode, fine Coitaria pro teu caminhão, tripe de cansa do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem, que meu gosto não aguenta Usar calçadão Se poxa foto tudo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem, que meu gosto não aguenta Coisa no calçadão Se poxa foto tudo comenta O tempero dela tem pimenta Tome grave O estourado de Subaúma, Bahia O tempero dela tem pimenta 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal